Volume de notificação Terrilharam os trilhos Aí o som ficou bem bonitinho ali Mas enfim Cinco minutos, você que é usuário do metrô de São Paulo Tem como Qual o intervalo? O intervalo é de um a dois minutos Cinco minutos pra vocês Cinco, quatro, cinco minutos É quando dá falha Fora isso aí É normal Mas aqui, cara, olha isso aqui Olha, absurdo Cinco minutos De intervalo entre um trem e outro Na Estação Águas Claras Vê se pode isso É isso aí que eu queria mostrar, gente Falou